Salve nação, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais informações aí sobre finalmente a contratação de Léo Ortiz porque sim, nação, o Flamengo fechou a contratação de Léo Ortiz finalmente, tá? Segundo então aí as informações da empresa esportiva, o Flamengo fez aí uma nova proposta ao Bragantino, tá? Proposta irrecusável, subindo mais ainda o valor que já era alto e o Bragantino acabou aceitando então fiquem ligados porque tem informações também sobre a apresentação de Léo Ortiz no Flamengo, beleza? Mas antes disso, fortalece o vídeo com like, o like de vocês é extremamente importante, tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, beleza? Pra todo dia tá aqui recebendo só as principais notícias, as principais informações aí do Flamengo Beleza? Então, vamos direto pro que interessa porque é isso mesmo, tá? O Flamengo subiu a proposta para 70 milhões de euros e fechou a contratação Essa foi irrecusável, o Bragantino aceitou a proposta e o Flamengo vai pagar este valor absurdo por um zagueiro, cara? É isso mesmo, o padrão do futebol brasileiro está subindo cada vez mais aí os valores do mercado 70 milhões de reais por um zagueiro E um zagueiro jovem ainda que, sim, é muito bom zagueiro, mas tem muito a provar ainda, muito a evoluir, tá bom? E segundo informações aí o Flamengo fez essa proposta, a terceira proposta para o Bragantino A primeira girava na casa dos 45 milhões, a segunda na casa dos 60 e agora essa na casa dos 70 milhões de reais Léo Ortiz e Flamengo já tinham um acordo há muito tempo já, então era só o Flamengo se acertar mesmo com o Bragantino Agora se acertou, segundo informações, a apresentação de Léo Ortiz no Flamengo está marcada para esta próxima sexta-feira, dia 23 de fevereiro Tá bom? Então dia 23 de fevereiro a apresentação irá acontecer ao vivo no canal FlaTV, canal aí do Mengão